Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para recebê-los e para acompanhá-los em mais essa jornada pela aprendizagem. E espero que vocês estejam bem, se cuidando, cuidando de sua família. E eu imagino que vocês já estejam aí com seu material prontinho para nossa aula, que já vai começar agora. Hoje a nossa aula será de Ciências da Natureza e nós vamos começar a nossa aula, como sempre, com uma mensagem, uma frase para a nossa reflexão. Nossa mensagem de hoje diz que uma família unida pode ser um verdadeiro abscesso na construção da sua felicidade. Será que você tem levado isso em conta? tem levado em conta a união da sua família para a sua felicidade, para a construção da sua felicidade? Pois é, então é bom a gente sempre estar unido, né, ter pessoas ao nosso lado, que nos apoiam, que estão conosco, para construir essa felicidade, porque ninguém é feliz sozinho, não é verdade? E a primeira comunidade que nós estamos inseridos é a nossa família. Então, é importante que essa primeira comunidade que nós estamos esteja funcionando bem, esteja unida, esteja tudo acontecendo como deveria. Então, partindo dessa mensagem, né, essa foi a nossa reflexão de hoje. E nós vamos para as perguntas iniciais da nossa aula, que vão nortear a nossa, nosso estudo de hoje, sobre o assunto de hoje. Primeira pergunta é, você sabe qual a importância do sistema reprodutor para a manutenção da espécie humana? Qual a importância do sistema reprodutor para o nosso organismo, para a nossa espécie? Por que o sistema reprodutor é importante a gente cuidar dele? Quais são os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor feminino e masculino? E conhece a importância de cuidar da saúde do sistema reprodutor? Porque nós já estudamos outros sistemas e sabemos que existem, né? Sistema respiratório, cardiovascular, sistema nervoso, que nós já estudamos em outra aula e sabemos que esses sistemas são importantes porque mantém nossa sobrevivência, sobrevivência do nosso organismo. Porém, o sistema reprodutor, ele não é importante para a nossa sobrevivência do nosso corpo, ok? Mas é importante para a sobrevivência da nossa espécie. O que você entende por sexualidade? Quando você escuta essa palavra, o que que você pensa? Será que tem só a ver com sexo ou tem a ver com outras coisas também? Nós vamos também falar um pouco sobre isso. Vamos saber mais na aula de hoje. Para começar, vamos falar sobre a reprodução humana, que é a garantia de sobrevivência e perpetuação da nossa espécie, pois é através dela que surgem novas gerações cada vez mais adaptadas ao ambiente. Então, se não houver essa reprodução, ficaria impossível de manter a nossa essa espécie sobrevivência aqui na Terra, não é? Então, através dela vão surgindo novas gerações adaptadas às mudanças que acontecem naquele ambiente. Então, se naquele ambiente é necessário que a pessoa seja resistente ao frio, então as novas gerações que nasceram, já vão ser adaptadas a sobreviver naquele ambiente. Ao calor, se fosse o contrário, gerações que são resistentes ao calor, também vai acontecer a mesma coisa. E assim vai acontecendo a evolução e a adaptação dos seres humanos aos ambientes. Então, o sistema reprodutor masculino e feminino é responsável por produzir o gameta, ou seja, as células reprodutivas. O masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo, né? O ovócito secundário, que é o nome científico lá, utilizado pelos estudiosos, mas que nós chamamos de óvulo popularmente. Estas células se unem na fecundação e dão origem ao zigoto, que ao se desenvolver, será chamado de embrião e se implantará no interior do corpo da mulher. Ou seja, precisa de dois núcleos celulares para formar esse esse zigoto, né? Essa célula, vamos dizer assim, chamada zigoto, que vai dar origem a um novo ser. Então, é necessário que exista uma célula masculina, um gameta masculino e um gameta feminino, para que daí, da junção desses dois núcleos, dê origem a um novo ser, a uma nova pessoa que vai ser originada ali. E aí, esse zigoto, ele vai se implantar no interior do corpo da mulher e se desenvolver ali no útero até o seu nascimento. Então, agora vamos ver primeiro como é formado o sistema reprodutor masculino e as suas funções. Ele tem a função de produzir espermatozoide e depositá-lo no interior do corpo da fêmea. Então, tem somente essas duas funções. Porém, para executar essas duas funções, é necessário que ele tenha toda essa estrutura para que esse objetivo seja alcançado. E por isso, ele é formado por órgãos internos e órgãos externos. Vamos ver? O pênis e o saco escrotal são chamados órgãos reprodutivos externos do homem, porque é aquilo que dá para ver pelo lado de fora. Os testículos, epidídmios, ductos deferentes, ductos ejaculatórios, uretra, vesículas seminais, próstata, glândulas bulborretais. Olha aí, são os órgãos reprodutivos reprodutivos internos. Será que vocês sabiam que por dentro existem todos esses órgãos reprodutivos internos? Justamente porque a gente está lá por dentro e a gente não consegue ver, né? A gente está funcionando lá por dentro do organismo masculino. Então, o que é que acontece? Os espermatozoides são produzidos no testículo. Eles são células, né? São como células, os gametas masculinos. E essas células precisam ser levadas até o corpo da mulher, né? Até o local onde está o óvulo. Para isso, eles vão ser, vão ser levados pelo ducto deferente até aqui na próstata. Então, como é que acontece? Os espermatozoides são produzidos nos testículos. E eles são levados pelo ducto deferente até a próstata. E passam pela próstata e pelo... Porque na próstata e na vesícula são produzidos líquidos que vão ajudá-lo a, literalmente, nadar, não é? Ou a produzir o líquido seminal, o sêmen. Que vão ajudar eles a nadarem ali e chegarem lá no óvulo. E esses mesmo... Esse mesmo líquido vai passar também pela uretra para poder sair do corpo masculino. O pênis é formado por um tecido chamado corpo cavernoso. Também é chamado assim, corpos cavernosos. Por quê? Esse tecido é um tecido esponjoso que vai ser... Que ele pode ser preenchido com sangue e por isso que ele vai ter... Vai conseguir ficar ereto, né? Vai ter aquela... Vai conseguir ter a rigidez necessária para conseguir fazer a penetração e levar o sêmen até o interior do corpo da fêmea. Então é assim que vai funcionar a... Essa função aí de... Tanto de produzir como de depositá-lo no interior do corpo da fêmea. E aí esses órgãos internos e externos vão trabalhar de forma... De forma unificada para alcançar esse objetivo. Porém, na saúde íntima masculina também podem acontecer alguns problemas, algumas doenças e nós vamos conhecer as principais agora. Os homens costumam se cuidar bem menos que as mulheres, principalmente quando o assunto é saúde íntima. Porém, a ala masculina precisa ficar atenta, pois higiene básica pode prevenir uma série de doenças, inclusive o câncer. Imaginem só. Além disso, a recomendação é fazer exames de rotina de próstata a partir dos 50 anos. As doenças mais comuns que podem atingir a saúde do sistema reprodutor masculino são... Câncer de pênis, câncer de próstata, deficiência androgênica do adulto, fimose e disfunção erétil. São as cinco principais mais comuns que acontecem aí na saúde íntima do homem. Nós vamos falar de cada uma delas para que vocês conheçam e fiquem aí atentos para a prevenção. A primeira delas é o câncer de pênis. Já ouviram falar nisso? A má higienização pode ser uma porta de entrada para várias infecções ou doenças que podem facilitar o surgimento do câncer de pênis com o tempo. E o tratamento é apenas cirúrgico. Então, você que tem aí... Que quer cuidar da sua saúde, pode também da sua higiene. Porque pode levar até a um câncer de pênis. E nesse caso, o tratamento é apenas cirúrgico. Não tem aquilo de fazer radioterapia, quimioterapia. É só cirurgia. É possível tirar apenas uma parte do pênis. Mas, há situações mais graves em que é preciso amputar o membro. Pois é. Isso acontece muito em populações rurais. E estudos sugerem que o sexo com animais pode favorecer o aparecimento da doença. Então, esse câncer de pênis que acontece é gerado por infecções ou doenças que acontecem por várias causas. Mas, principalmente, pela má higienização. Ou seja, a limpeza mesmo das partes íntimas que não acontecem. E aí, gera infecções, doenças que não são tratadas. E essas doenças não tratadas podem acabar com o tempo, levando ao surgimento desse câncer. E aí, depois, o tratamento é só cirurgia. Então, é melhor prevenir do que, nesse caso, remediar. Depois, nós temos também câncer de próstata. Que é o câncer que mais mata homens, pelo menos no Brasil. Ele não costuma apresentar sintomas no início. Quando eu mostrei ali, a próstata é aquela... É como se fosse uma glândula, né? Que ela serve para produzir líquido para formar o seme. Então, essa glândula, ela pode também vir a sofrer aí com o câncer. Que é o câncer que mais mata homens no Brasil. E não costuma apresentar sintomas no início. Ou seja, a pessoa não sente nada. O homem não sente nada. Recomenda-se, então, que homens, a partir dos 50 anos, façam os exames de próstata e de PSA, que é o de sangue, que, anualmente, homens negros ou com histórico na família, devem iniciar esses cuidados aos 40 anos, então. Quando diagnosticado em estágio inicial, a doença tem 90% de chances de cura. Os tratamentos indicados para doença são cirurgia e radioterapia, quando o tumor está localizado apenas na próstata. E aí, nesse caso, nós lembramos da campanha do Novembro Azul, que é justamente quando se fala muito da prevenção dessa doença, de que os homens precisam se cuidar, de que esse exame precisa ser feito, de que o preconceito deve ser deixado de lado. Por quê? É importante que essa doença seja diagnosticada no estágio inicial, porque aí tem 90% de chance de cura. Se a pessoa descobrir logo, tem mais chance de ser curada. Então, é bom ficar atento, né? Se você que está aí assistindo já tem mais de 50 anos, ou se você é negro, ou já tem histórico na família, e já passou dos 40, tem que se cuidar, tem que ir fazer o seu exame e cuidar da sua saúde. Quimose é a próxima doença, né? Que pode acometer a saúde íntima do homem. É uma situação muito comum, não é uma doença propriamente dita. É uma situação em que o prepúcio, a pele que recobre o pênis, dificulta a exposição da glande, popularmente conhecida como cabeça do pênis. Essa pele pode causar desconforto durante a relação sexual e dificulta a higiene. Só que aí, se não dá para fazer a higiene, pode levar ao aparecimento de outras doenças. Somente se a pele provocar incômodo, é necessário removê-la porque machuca. Normalmente, se faz uma cirurgia para retirada dessa pele ainda na infância, mas ela pode ser feita na idade adulta também. Aí, cabe a pessoa observar se está incomodando ou não, mas também isso são casos muito comuns na saúde masculina. Deficiência androgênica do adulto. Mais conhecida como andropausa, ocorre quando há queda na testosterona. A testosterona é o hormônio mais produzido pelo corpo masculino, pelo organismo masculino. O que faz, quando o adolescente, o menino, o adolescente, vai estar se tornando um homem, o que faz ele ter, engrossar a voz, sugirem a barba, os pelos no corpo, enfim. Então, para um homem ter uma queda na testosterona, aí pode causar problemas na sua saúde. Então, esse problema se manifesta após os 50 anos com perda de massa muscular, perda de libido, ou seja, da vontade de fazer sexo, e alterações de humor, que podem ser confundidas com depressão. Então, aí a pessoa pode achar, né, que aquele homem está com depressão, porque está daquele jeito. Na verdade, ele está com queda na testosterona. E aí, essa deficiência androgênica, também conhecida como andropausa. A reposição hormonal de testosterona é injetável, ou pela pele, né, como se fosse um creme, ou a geleia que se passa na pele, possibilita o retorno da qualidade de vida do paciente. Mas aí, esse problema só pode ser descoberto para o médico, fazendo exames. Também é mais um caso em que precisa ir ao médico para se cuidar da saúde. Disfunção erétil. Também é outro problema que pode ocorrer na saúde íntima, né, do sistema reprodutor masculino. Se, nesse caso, né, o pênis precisa estar ereto para fazer o, cumprir o objetivo de levar o espermatozoide até o óvulo, quando acontece a disfunção erétil, ele não está cumprindo o seu papel de, de cumprir esse objetivo. E aí, também é conhecida popularmente como impotência sexual. Tem causas como, tem como causas, fatores como hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, idade avançada, sedentarismo, e é uma condição relativamente comum, afetando entre 10 a 15% dos homens. Então, mais um motivo para cuidar da sua saúde, né? A disfunção erétil é algo que afeta muito a autoestima do homem. Porém, aí você também deve cuidar da hipertensão, diabetes, colesterol alto, porque isso são todos, todos fatores que levam à impotência sexual. E estudos recentes comprovam, comprovam não, sugerem, melhor dizendo, sugerem que o vírus da COVID-19 também pode chegar, em alguns casos, a causar disfunção erétil. Então, aí é mais um motivo para você se vacinar, tomar os devidos cuidados para não contrair essa doença. Já em jovens, a disfunção erétil pode surgir geralmente por caráter psicológico, né? Ansiedade, estresse, ou o uso exagerado de medicamentos para aumentar a potência sexual. Então, a pessoa usa medicamento para aumentar a potência, mas acontece exatamente o contrário. Agora vamos falar do sistema reprodutor feminino, que ele tem a função de produzir o ovário e também de servir de local para a fecundação e para o desenvolvimento do bebê. E também é formado por órgãos internos e externos. Ele também tem essas funções, né? Agora são três funções. Produzir ovário, serve de local para a fecundação e para desenvolver o bebê. Para executar essas três funções, também existe uma gama aí de estruturas para que tudo funcione direitinho. Os órgãos externos recebem a denominação geral de vulva. Incluem lábios maiores, lábios menores, clitóris e aberturas da uretra e da vagina. E aí muitas pessoas confundem vulva com vagina. A parte externa, né? Que é visível do sistema reprodutor feminino é chamada de vulva. É bom a gente saber o nome correto das coisas. A vagina é o canal que leva até o útero. Já os órgãos internos incluem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Então aqui ele é formado, né? Tem essa forma que é a vagina, a parte externa que nós já vimos. internamente nós nós temos a vagina que é o canal por onde acontece a penetração, o colo do útero e aqui essa parte aqui é o útero. Aqui nos ovários é onde é produzido os óvulos e por esse canal aqui chamado de tuba uterina ou de trompas é por onde os óvulos são liberados e normalmente pode acontecer a fecundação aqui nas trompas e aí o óvulo fecundado, o zigoto ou embrião vai passa daqui para ser implantado no útero. Então aqui nos ovários acontece também a produção de hormônios femininos como estrogênio, progesterona, outros hormônios que são necessários para a saúde e o desenvolvimento normal do corpo da mulher. No útero também tem o endométrio que é o tecido que recobre a parede do útero que é onde o embrião vai se fixar. E aí também no corpo no sistema reprodutor feminino podem acontecer também algumas doenças que nós também vamos conhecer. Quanto à saúde das mulheres apesar de todos os esforços e de serem mais cautelosas para evitar as doenças ginecológicas a falta de informação faz com que elas acabem ignorando alguns sinais estranhos ou dores no corpo muitas vezes até se automedicam ao invés de procurarem ajuda médica. As doenças mais comuns que podem atingir a saúde do sistema reprodutor feminino são vulvovaginite endometriose síndrome do ovário policístico clandidíase e mioma uterino. então essas doenças são as mais comuns que podem atingir o sistema reprodutor feminino e nós vamos conhecer elas também agora. A primeira é vulvovaginite é uma inflamação da vulva e da vagina pode ocorrer por infecções por vírus fungos ou bactérias e pode surgir em mulheres de todas as idades porque alguns desses vírus fungos podem ser já normais daquele local porém por alguma mudança no pH ou no pH da pele uso de roupas muito apertadas de algum medicamento que esteja tomando e aí pode acabar alterando a formação da pele daquele local e facilitando o aparecimento desses micro-organismos o aparecimento não que eles já estão ali a proliferação desses micro-organismos é causado pela desequilíbrio da flora vaginal falta de higiene vaginal alergias também podem causar isso ou alterações hormonais foi o que eu acabei de dizer e ela pode causar corrimentos líquidos ou grumosos odor fétido coceira vermelhidão irritação e dor durante a relação sexual para o tratamento dessa doença ginecológica podem ser utilizados medicamentos e é necessário ter uma boa higiene local então a vulva o vaginite pode ser uma inflamação tanto da vulva que é a parte externa como da vagina que é a parte interna síndrome do ovário policístico é um distúrbio hormonal e a mulher pode desenvolver cistos no ovário comum nas mulheres em idade reprodutiva quem tem essa síndrome costuma ter o ciclo menstrual irregular ou seja não vem no dia certo às vezes menstrua a cada dois meses a cada três meses e pode ter dificuldade para engravidar o SOP como é chamado também pode causar diabetes por conta a resistência à insulina não há uma forma de prevenção para a SOP apesar de não poder ser evitada o seu tratamento é feito na gestão dos sintomas e complicações como acne obesidade e infertilidade então é uma doença hormonal que pode causar essas complicações endometriose essa doença acontece quando a mucosa que reverte a parte interna do útero cresce em outras regiões do corpo a doença está ligada à infertilidade pois afeta diretamente as trompas uterinas e os ovários o tratamento pode ser feito com uso de anticoncepcionais e cirurgias para a retirada das lesões os sintomas são cólica menstrual dor pélvica da crônica no pé da barriga como o pessoal costuma dizer dor na relação sexual sangramento ou dor ao urinar constipação intestinal então esse conjunto aí de sintomas pode ser um fator que causa que causa que demonstra a presença de endometriose mioma uterino é um tumor benigno é um tumor benigno do músculo liso do útero então o útero acaba gerando esse tumor geralmente acomete mulheres de 30 a 50 anos não costuma apresentar sintomas mas pode ter crescimento excessivo causando hemorragias com coágulos períodos menstruais dolorosos e cólicas intensas dor na relação sexual e infertilidade por serem pequenos miomas e assintomáticos essa é uma doença que não precisa de tratamento somente a observação por meio de exames de rotina se tratado logo no início é possível controlar ou até reduzir o tamanho dos miomas através de medicamentos como anticoncepcional e no caso de miomas maiores é necessário um procedimento cirúrgico para retirá-lo essa é uma doença bastante conhecida entre as mulheres eu já ouvi falar bastante e que acontece e pode ser tratada se for pode ser tratada mais facilmente apenas com remédio se for descoberta precocemente antidiase é uma infecção causada pelo fungo candida que já faz parte da flora da região íntima da mulher é mais frequente em grávidas e mulheres com o sistema imune enfraquecido suas principais causas incluem o uso excessivo de antibióticos ou corticoides a diabetes ou os maus hábitos de higiene porque facilitam o crescimento de fungos dentre os principais sintomas estão corrimento vaginal esbranquiçado coceira ardência urinar e dor durante as relações sexuais cuidar da imunidade evitar o uso constante de absorventes internos e roupas muito apertadas também ajuda na prevenção da candidíase então essa doença aí também pode atingir pessoas de todas as idades sejam elas mulheres ainda crianças adolescentes sejam virgens ou não mulheres grávidas qualquer pessoa que tenha que pode ter aí alguma alguma questão aí na sua imunidade e agora nós vamos ver um vídeo que mostra pra gente finalizando aqui uma psicóloga que explica o que é sexualidade se ela tem só a ver com sexo ou não sexualidade é tudo que se refere a desejos sonhos aspirações objetivos o que eu vejo do meu corpo do corpo do outro o que eu sei sobre consentimento os meus valores a minha construção da autoestima tudo isso é decorrente da sexualidade então sexualidade eu resumo uma frase pra resumir a ópera é a forma como eu me percebo e me relaciono com as outras pessoas então se eu me percebo uma pessoa com baixa autoestima eu vou tender a observar no outro aspectos de baixa autoestima se eu me percebo alguma pessoa valorosa eu vou ter muito mais facilidade de perceber o valor do outro se eu respeito o meu corpo eu vou ter muito mais chance de respeitar o corpo do outro então sexualidade vai passar por esse caminho que é bem mais longo que envolve questões físicas mentais psicológicas sexuais econômicas culturais religiosas tudo isso é sexualidade então nós vamos ficando por aqui a nossa aula já vai terminando espero que você tenha gostado que tenha sido informações interessantes pra você um abraço fica com Deus e até a próxima aula tchau tchau tchau